Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns hacks, alguns truques dos stories que eu uso bastante no meu Instagram. E ai, por que você tá fazendo esse vídeo, César? Por que vira e mexe vocês me perguntam no DM? Que negócio é esse que você tá fazendo? Que efeito é esse? Que truque é esse? Como você fez isso? Enfim, como eu compartilho tudo que eu sei com vocês, acho que realmente tudo, não seria diferente com isso, não é mesmo? Então vamos rapidamente para os 5 truques do Instagram que eu mais uso, e vocês vão ficar sabendo agora. E provavelmente não usam ainda, mas vão começar a usar porque são todos muito legais. O primeiro truque do Instagram, que é um dos que eu descobri há menos tempo, e vocês vão ficar sabendo já, é um de como deixar o texto colorido, com várias cores no mesmo texto. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar uma foto, e ai eu vou colocar o texto dessa foto escrito em várias cores, vocês vão ver. Então eu vou escrever, teste para o Instagram. Ai, você vem aqui, e você vai selecionar o texto inteiro, e ao mesmo tempo você vai, com os dois deles, é, isso é um pouquinho difícil, você vai pegar e segurar em uma das cores aqui, vou pegar o vermelho, e ao mesmo tempo você vai, você vai arrastar a barrinha, junto com a cor, tá vendo só, olha, olha que demais, véi. Ai você para onde você quiser, e deixa, pode deixar assim, ó, tcharam, olha que bonitinho que fica. Dá um trabalhinho, mas se vocês quiserem usar, é um negócio legal pra fazer. O segundo truque é de como fazer colagens no Instagram, tipo, no próprio Story, como você faz, sem precisar de nenhum aplicativo, nem nada assim. Isso daqui é um truque mais pra quem tem iPhone, tá galera? Provavelmente com Android funcione, não sei, mas pode ser que sim. O que você vai fazer é, vir nas suas fotos, então vai, digamos que eu quero fazer uma colagem do Rio, uma montagem do Rio. Vou pegar essa foto do bondinho aqui, e vou clicar copiar aqui embaixo. Aí, eu tô com essa foto copiada, e eu vou postar isso aqui. Então, vamos lá nos Stories, mais um, e vou pegar qualquer foto aqui, vai, a do Rio. Vou colocar ela um pouco mais pra cima, porque eu quero adicionar aquela outra foto. Então, eu vou vir aqui, e vou clicar copiar, paste. E aí, tcharam, olha quem aparece. Aquela foto do bondinho. E aí, se eu quiser adicionar mais uma foto, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas fotos novamente, e vou copiar mais uma foto. Aí, você vai no Story que você tá fazendo, e ela vai aparecer aqui, ó. Adicionar Sticker. Só que aí, agora sumiu. Se sumir, e não der tempo de você pegar, você vem, faz o mesmo esquema, copia. E aí, coloca ela também onde você quiser. Olha que bonitinho que ficou. E aí, dá pra fazer com quais fotos você quiser, tamanho que você quiser, e ajustando. E isso meio que dá link pra uma outra coisa, que eu vou até... Que entra na terceira dica, que é uma coisa que vocês perguntam bastante. Só que eu vou fazer com vídeo dessa vez, pra ter um outro exemplo diferente. Então, eu vou fazer aqui com um vídeo que eu já tenho salvo. Vou pegar esse vídeo aqui. E vou colocar ele menor. Olha só, que legal. Então, dá pra você dimensionar como você quiser. E ele meio que normalmente pega a cor que tá ao fundo do seu Story. Então, como ele tá meio cinza aqui, ele fica cinza. Por exemplo, você pode usar os filtros pra deixar na cor que você quiser. E aí, do mesmo jeito que você faria normalmente, né? E aí, você pode deixar ele maior também. Se, por exemplo, você filmou alguma coisa e você quer dar um zoom naquilo, você vai e taca o zoom. Tudo isso com os dois dedos, tá vendo? Esse é um belo truque. Se você quer deixar fazer um design diferente, às vezes eu taca umas coisas assim, se faz uma moldura, fica um negócio mais legal. Se você quiser chamar a atenção de uns Stories, uma sequência de Stories, se você quer chamar a atenção pra esse, você taca de um jeito diferente, que as pessoas vão parar e olhar. Sabe, tá lá, tá, 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 passando seus Stories, aí ela vai ver um diferente e vai falar, opa, peraí, deixa eu, talvez, prestar atenção nesse? Não sei. Não custa tentar. Uma coisa que, infelizmente, é só pra quem tem iPhone, eu não sei se tem Android com Live Photo ou com fotos ao vivo também, mas se você vier e tirar uma foto com o Live ativado, por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui com Live ativo. Aí, beleza, você vem aqui e você vê que a foto movimenta, certo? Então, o que você vai fazer é usar ela como um boomerang. Vocês sabiam que dá pra fazer isso? Pois, saibam agora. Se você vier aqui e clicar e ficar segurando a foto, ela se torna automaticamente um boomerang. A última dica que eu acho até bem simplesinha, mas tem bastante gente que não sabe, é você fazer uma, tipo, uma pintura no seu Story. Então, por exemplo, se você quer deixar a tela inteira de uma cor, por exemplo, eu vou usar aqui uma foto, e aí você vai vir no pincelzinho e colocar a cor que você quer e segurar na tela para que fique tudo de uma cor só. Então, escolhi verde aqui e aí você pode vir na borrachinha aqui em cima, que fica aqui e escrever o que você quer. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui. Oh, tá, ficou muito gordo, peraí. Olá! E aí você pode desenhar aqui a criatividade, né? Você faz o que você quiser. E aí fica algo assim, você pode fazer a cor que você quiser, você pode começar de novo com outra cor, então, laranja, tá com laranja aqui em tudo, aí você vai apagando, enfim, é isso. É, fica legalzinho daí fazer alguma coisa assim, diferente, quando você estiver entediado, fazer uma pintura, não é mesmo? Lembrar da segunda série. Enfim, acho que eram essas as principais dicas. Acho que uma extra que eu posso dar é dos filtros, mas acho que vocês já sabem, né? Se você estiver aqui nos stories, você quiser fazer um story com filtro, por exemplo, você pode vir nessas carinhas aqui do lado, do lado direito, e você pode escolher filtros distintos. Tem vários aqui que eu gosto, mas uma coisa que talvez vocês não saibam é que dá para roubar esses filtros de outras pessoas. Então, se você vê alguém usando um filtro que você goste muito, tipo, esse daqui que eu gostei muito, você pode pegar de outra pessoa. Se a pessoa fez o story com o filtro, vai aparecer aqui em cima, no canto esquerdo da tela, para você clicar. E aí você pode clicar e vai automaticamente para o seu story, vai começar já a gravar nele, e aí você vai poder utilizar esse filtro nas próximas vezes também. Acho que é isso, então, galera. Esses foram os cinco truques de stories que eu estou passando para vocês aqui, tipo, porque são muito escondidos, ninguém sabe. E me conta aí embaixo qual você gostou mais, quais vocês já sabiam, quais não sabiam, se não sabiam de nenhum ou se usam já algum. E não esquece de deixar o like aí, se você curtiu o vídeo, se inscrever no canal. Se quiser mais vídeos assim também, é só pedir, estou à disposição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Instagram para ver todos eles sendo aplicados. César é por aí. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê por aí. Tchau!